Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital e este é o sexto tutorial da criação de um meme educativo. É o terceiro tutorial de uso da ferramenta PixArt. Nós vamos agora fazer o seguinte, eu vou adicionar mais um texto, então vou fazer a parte engraçada da coisa, eu vou falar aqui, Reações de Neutralização. Escrevi tudo errado, e reações também não está certo. Vejam, eu vou puxar essa frase aqui para cima, e essa ferramenta do lado aqui serve para isso, para decidir se o texto vai ser agrupado em uma ou mais linhas. Então eu vou colocar aqui uma borda preta, desculpa, vou deixar ele branco com borda preta. Eu posso escolher fontes aqui, esqueci de mostrar isso. Então eu posso colocar fontes, fontes muito bonitas aqui. Vou deixar uma fonte mais infantil, porque já que a gente está falando em brincadeira, Eu vou colocar uma nova frase para continuar a piada. É uma brincadeira entender. Então vou continuar, cor branca e preto, aumenta o tamanho da fonte, arrasta até o fundo, e vou deixar um espaço aqui de propósito, ok? Muito bem, eu vou mostrar algumas coisinhas ainda que é possível fazer. Por exemplo, eu tenho esse texto que veio na imagem original. Então aqui nas ferramentas, eu tenho algumas ferramentas que são importantíssimas de aprender a usar. Principalmente Crop Form, eu posso cortar a figura em tamanhos e formatos diferenciados, não quero isso. Eu tenho a opção Ajustar, que eu posso ajustar matiz, cor, claridade, eu não vou fazer isso agora. Mas é uma ferramenta muito importante de usar. E a ferramenta que eu quero usar agora é a Clonar. O que a ferramenta Clonar faz? Ela é muito importante. Eu quero me livrar daquela letra ali, mas eu não tenho como apagar. Então eu vou escolher uma parte da imagem, por exemplo, aqui. E agora vejam que ele mudou aqui para o modo pincel, né? Então, onde eu passar o meu dedo, ele vai clonar a área que eu selecionei previamente. Então é como se eu estivesse apagando. É como se eu estivesse apagando, só que eu estou apagando com o próprio conteúdo da imagem. Então a ferramenta Clonar é importantíssima. Ela permite que a gente se livre de marcas d'água e coisas assim. Cabelos, a gente copia cabelo de uma parte para a outra da imagem. Veja, estou me livrando de partes desagradáveis. Desagradáveis. Veja bem. Certo? Certo?